Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o Isê no final, e esse é o segundo vídeo do canal do Dando Notícias na Má Vontade. E uma novidade é que esse vídeo, pra quem está vendo no YouTube, né, ele tá sendo disponibilizado na segunda ou terça-feira, assim como os outros vídeos do canal, né, em formato de vídeo, porém, a partir de hoje, esses vídeos de segunda-feira também vão ser disponibilizados, esses vídeos de segunda-feira não, né, os vídeos de Dando Notícias na Má Vontade também vão estar disponíveis no Spotify. Eu não sei, é, no Spotify mesmo. Então, quem é de Spotify, quem é de podcast, pode lá ouvir o áudio, né, e quem é de vídeo pode ir pro YouTube assistir, ouvir e ver este vídeo, pois ele vai estar disponível, assim como os vídeos do canal. E quem estiver me encontrando pelo Spotify, né, por favor, né, vá até o canal, lá tem outros vídeos que eu falo de outras temáticas, mais voltadas pra cenografia, teatro, cinema, então sintam-se à vontade e sejam bem-vindos. E quem é que no YouTube já conhece, né, já é de casa. Então, vamos começar com as notícias, porque, né, já... Na semana passada saiu o trailer do filme Borderland, que é um filme adaptado de um jogo, vamos ver se esse daí vai dar certo, né, como alguns deram certo no ano passado, mas alguns também não deram. É, mas fica aí o mistério, vamos descobrir. Vamos ter Kate Blanchett no elenco, né, ela tá precisando pagar provavelmente mais a reforma de algum banheiro na casa dela. E temos também a Jamie Lee Curtis, né, que ganhou o Oscar de melhor atriz do ano passado, esse ano ela decidiu avacalhar. Bem, como ela, se ela já não avacalhasse antes, né, porque é tanto filme bom que ela fez, cada papel maravilhoso, olha, essa daí é muito boa. Mas ela é realmente muito boa, né? Vai ter Kevin Hart também, mas ninguém se importa com ele. Então, vamos pra próxima notícia. Saíram, mas divulgaram mais alguns posters do filme Coringa 2. O poster ficou bem bonitinho, né, mas não diz nada sobre o filme. Mas divulgaram junto... não divulgaram, na verdade, né? Foi passada a informação de que o orçamento desse filme está em 200 milhões de dólares. Eu tô só pensando onde que eles vão enfiar todo esse dinheiro. Tá certo que a gente não tem noção ainda de como é que vai ser esse filme, mas só pra critério de comparação, o primeiro filme custou 60 milhões. E mesmo que se o segundo filme, sei lá, tenha um aumento aí pra 80 milhões ou 100 milhões de orçamento, e cobrisse mais ainda o que os atores estão pedindo de cachê, né, pra poder fazer, ainda assim não daria 200 milhões. Então, vamos ver, né, o que vai ser feito nesse filme. Do jeito que tá indo, eu tô achando que a produção deve ter sido a mesma equipe que fez, talvez, o Flash, ou até o Adel Negro, alguma coisa assim que gastou bastante. Mas acredito que esse filme vai ser bom, só não vi ainda onde que pode ser que seja usado esses 200 milhões. Talvez o filme inteiro vai ser um delírio na cabeça dos atores, dos personagens, e aí aquele monte de alucilógeno. Pode ser, pode ser, mas vamos esperar. Mas não sei não, hein, tá bem estranho isso daí. Fiquei com medo. Antes eu tava só, tá bom, vai ter um surto da Lady Gaga e o outro lá também, mas até aí tudo bem. Só que aí quando fala que vai ter esses surtos com 200 milhões, eu falo, hum, pode dar ruim. Espero que não. E esse final de semana também, Netflix, né, lançou a primeira temporada da série Avatar, A Lenda de Yang, a versão live action. Eu fiquei bem animado, mas eu já fui esperando que não seria uma coisa muito boa. Porém, eu gostei da série. Eu tô vendo que tá todo mundo reclamando, mas, ai, gente, enfim, no cuirraga até a nuca, porque a série é legal, a série é boazinha. Ela foi feita pra crianças, né, pré-adolescentes, até 12, 13 anos de idade. Eu acho que tá muito bom pra crianças dessa idade. Ele ainda tem a essência da animação, né, que ela tenta contar uma história um pouco que parece que vai ser meio triste, mas os personagens são muito bem-humorados. As únicas coisas que eu estrei muito nessa série é que parece que o tempo inteiro que a gente tá num fundo verde, eles parece que... E aí a série é toda com as imagens todas bem saturadas, sabe? Então... É tudo colorido, é tudo com as cores bem saturadas, bem colorido, só que com o CGI meio mal feito, não é meio mal feito? É meio mal feito, né? Por conta da saturação, você consegue... Nossa, você quase consegue falar isso aqui, esse CGI, e fica assim na tela. É... É bem zoado. É... E os atores, eles estão bem parecidos com os personagens. Isso eu achei um ponto bem positivo, mas é aí que morre. Eles são bem ruinzinhos, viu? O grande... Acho que quase todos os atores são bem ruinzinhos. Mas aí eu entendi depois, porque eles estão tentando emular a reação e o jeito que os personagens do desenho se comportam. Então, ok. Isso daí ficou bem estranho no começo. Demorei um pouco pra acostumar, mas ali, a partir do terceiro episódio, eu já tava acostumado, até tava relevando. E aí eu não lembrava de muita coisa do desenho, né? Porque eu assisti só a primeira temporada quando saiu na televisão, né? Porque aí depois, no ano seguinte, eu já tinha começado a trabalhar e fazer cursinho pra faculdade. Então, não conseguia ver desenho, né? Então, comecei a assistir a segunda temporada e a série tem bem o espírito do desenho. Então, eu acho que, pra crianças dessa idade, eu acredito que vai funcionar bastante. Agora, se você é um adulto chato que adora reclamar, vai lá, assiste e reclama depois na internet. Não tem problema. Tem espaço pra todo mundo reclamar aqui de qualquer coisa. Vai lá, com gosto, viu? E o filme Duna tá quase estreando no Brasil, né? Quase estreando, porque ele chega no dia 14 do 3 nos cinemas oficialmente, né? Mas, já começou a pré-estreia. Começou não, vai começar a pré-estreia essa semana. O filme estreia daqui duas semanas e a pré-estreia dele começa 15 dias antes. Eu não entendi o que aconteceu. Eu tô ansioso, eu quero ver muito esse filme. Eu gostei bastante do primeiro. Eu amo o filme antigo lá, que todo mundo mete pau. Posso ter um gosto duvidoso? Posso ter, mas não me incomodo com isso daí, não. Porém, não sei, eu acredito que o pessoal ou esteja com um pouco de medo de como que vai ser a abertura da bilheteria desse filme. Por isso, colocaram ela tão antecipada. Porque 15 dias antes da estreia do filme, o filme já está em pré-estreia. E não é estar em pré-estreia com a venda dos ingressos. Já está passando nos cinemas em alguns principais, né? Então, não entendi, mas fiquei curioso. Uma outra notícia de cinema, teremos só mais duas, calma. A série barra filme, que ainda não sabemos muito bem como é que vai ser adaptada, porque anunciou uma coisa, pode ser que vire outra. Das Crônicas de Nárnia, né? A Netflix comprou os direitos pra poder fazer essa adaptação e chamou a Greta Gerwin pra fazer. Eu gosto bastante da Greta Gerwin. Não sou muito fã dela como diretora, eu gosto bastante dela atriz, mas ela faz algumas coisas muito boas. Ela tem uma visão muito boa pra cinema. E pelo que eu entendi que ela disse em algumas entrevistas, é que ela não vai tentar fazer com que o filme seja muito diferente do que a gente já viu no cinema. Porém, ela prometeu que, tanto ela quanto o CEO da Netflix, né? Que o que eles prometem é que vai ser um universo muito maior, como se fosse... Não um universo expandido. Porque o filme, o primeiro filme das Crônicas de Nárnia, você vê que ele é grande, né? Mas aí na hora que começa a batalha, você fala Hum, é grande, mas parece meio pequeno, não tem tanta gente. Sabe aquela sensação de que, tipo, em meia hora você consegue conversar com todo mundo que tá ali no set? É tipo isso. Não tem aquela grandiosidade que você olha pra tela e você fala Nossa, que coisa gigantesca, maravilhosa. Isso aqui sim é um reino gigantesco. Né? De outra dimensão, alguma coisa. Não, ele parece uma coisa meio que... Eles entram no armário e vão pra um outro lugar ali, logo ali perto. Não tem uma grandiosidade. Eles prometem grandiosidade. E aí eu quero ver, né? Porque a Netflix, ultimamente, com efeito especial, não tá muito bom pra série. A gente viu aí o Avatar. Mas eu tenho uma coisa que eu lembrei agora. A série Avatar, ela é americana, mas ela tem produção chinesa também, né? Tem uma participação ali. Eu não sei qual curso chinesa, né? Se é Taiwan ou se é alguma outra região da China. Mas os filmes chineses, eles têm essa bem característica de colocar saturação e o CGI deles. Você vê que é meio uma coisa... Dá uma vertigem, porque você consegue enxergar, sabe? É legal. Não, não é legal não. E voltando aqui, então... Vamos ver o que ela vai fazer. Por enquanto, tá prometido que vai ser uma adaptação da saga, né? Que vai ser filme, mas isso daí pode virar uma série. Porque são muitos livros, né? E foram adaptados só três livros pra filme. Por mais que teria espaço pra produzir pelo menos mais alguns. Pelo menos por conta dos atores, né? A Tilda Swinton fala aí em entrevistas que ela adoraria que a cadeira prateada fosse produzida, mas... Entre a Tilda Swinton querer e alguém fazer, são muitos 500, né? E aí, uma outra notícia super importante é que o Onka ainda está no cinema. Então, se você quiser, ainda dá tempo. Vai lá assistir esse musical maravilhoso. Assista. Depois vem aqui agradecer pra mim. Mas se você não quiser, também, a partir do dia 8 do 13, ele já vai estar disponível na HBO Max. É isso. As notícias de cinema acabaram aqui? Não! O que a gente tem também? O Box Office. E o Box Office dessa semana, né? Os dois primeiros lugares, né? Continuou com... Bob Marley e o One Love, né? Que estreou na semana passada. Eu tinha até comentado que podia ser que ele ficasse mais algumas semanas aí primeiro. Porque a abertura dele foi muito boa. E temos mais um filme de sei lá quantos que já tem do Demon Slayer, né? Que abriu mundialmente com 28 milhões de bilheteria, ocupando o segundo lugar. E o filme do Bob Marley estava em 80 milhões em alguma coisinha. Essa última semana ele fechou já em 120 milhões mundiais. Então é isso. Não sei se vão ter estreias muito boas, porque pelo menos no mundo, né? No Brasil começam a chegar essas últimas... Começou a chegar essas duas últimas semanas os filmes do Oscar. Muita coisa começa a estrear no streaming, inclusive do Oscar. Vamos ver como é que vai ser. Mas aí de cinema acabaram as suas notícias. Quem é de cinema pode ir embora. E se quiser pode ficar até pra ver essas notícias aqui. Só pra encerrar a treta da semana passada no Mundo da Música. A Taylor Swift com a Beyoncé se reunindo lá pra tentar barrar o álbum do Kanye West. E Beyoncé ganhou, barrou o Kanye West. Ficou em terceiro lugar. Quem não acha que ficou, sei lá, em quinto, sexto lugar, nas músicas lá. E é isso aí. Bom pra eles que tá todo mundo rico. E uma coisinha que eu achei bem legal, que foi lançado na semana passada, é o videoclipe da música da Dua Lipa. A música é meio X, qualquer coisa, legalzinha, ok, nada contra. Mas o videoclipe, gente, vejam o videoclipe. Fazia tempo que eu não vi algum videoclipe que tentava trazer alguma coisa diferente de cenografia. E a Dua Lipa trouxe. Se bem que os videoclipes dela são sempre bem produzidos, né? Ela sempre tenta trabalhar muito bem essa parte cenográfica. E aí ela usou mais ou menos uma estrutura parecida que foi usada lá em 1970, quando fizeram A Hora do Pesadelo 1, na cena do banho de sangue na cama. É que eles colocam uma câmera parada, ou girando junto com o cenário, ou girando no sentido contrário do cenário. E o cenário inteiro é sobreposto em cima de um equipamento, né, que gira. Então o equipamento com o cenário inteiro tá girando no sentido horário e tudo que tá lá dentro. E a câmera ou tá parada ou tá girando no sentido anti-horário pra dar uma impressão de que tá girando mais rápido e ela usar isso daí no trailer. Eu vou ver se eu consigo colocar o vídeo aqui. Quem tá aqui no Spotify, vai lá dar uma olhada no Instagram, tá disponível no perfil dela. Ou vai no vídeo do YouTube que eu vou ver se eu consigo colocar aqui. Se o vídeo não tiver lá é porque caiu. Mas é isso, os riscos que a gente corta quando faz coisa no YouTube. Então eu achei bem interessante, gostei do vídeo, achei ele bem legal. E aí, essa semana também do Neida, do Neida. O dono do chat GPT fez o quê? Resolveu lançar o site de vídeos feitos por inteligência artificial da chat GPT. Esqueci como é que é o nome da empresa agora. Porém, agora eles têm uma plataforma que faz vídeos em altíssima qualidade. Altíssima qualidade. Tudo digital. Isso daí me cai bem na semana. Eu não estava prevendo isso, hein? Eu juro que eu não estava prevendo isso, mas cai bem na semana onde eu lanço o vídeo falando sobre a inteligência artificial substituindo o artista. Quem não viu, vai lá ver esse vídeo. O vídeo eu fiquei todo feliz. Nossa, ficou um vídeo. Eu gostei bastante de fazer. Eu achei que ficou muito bom. Ninguém viu essa porra. Vai lá assistir. Eu ia resumir o vídeo, mas não vou resumir não. Vai lá assistir. Depois está aqui, claro, né? E aí é isso. Acabou. Notícia de tecnologia e música, também não estou a fim de falar. Mas aí tem uma outra notícia que não calhou de ter semana passada, porque não tinha nada importante acontecendo na semana passada. Na verdade, eu até tinha, mas eu não estava muito afim. O que acontece é que, primeira notícia, foi anunciado o elenco que foi contratado para fazer a nova versão do musical Priscila, a rainha do deserto, que vai acontecer aqui em São Paulo, no Teatro Bradesco, lá na Zona Oeste, no Shopping Bourbon. O Musical Estéia de Assessos de Julho. E os atores contratados nos papéis principais são Reinaldo Giannichini e Diego Martins. E Reinaldo Giannichini dispensa, né, apresentações. E o Diego Martins é o do casalzinho lá da novela da Globo. E também teremos duas mulheres trans no papel da Felícia, que aí as duas vão se revezar no papel. E isso é bem comum no teatro, tá? Não acho estranho, porque, Ai, duas mulheres trans dividiram o meu papel, blá, blá, blá. Não, isso é muito comum. Eu achei até estranho, no caso, o Reinaldo Giannichini e o Diego Martins não terem substitutos, né, no musical. Porque, às vezes, acontecem duas, dependendo até três sessões do mesmo musical na mesma noite. Então, os papéis são intercalados entre os atores, às vezes em horários, às vezes em finais de semana. Depende, depende. E o papel da Felícia vai ser feito pela Verônica Valentino e pela Wally Rui. Bem legal, faz tempo que eu não vi alguma produção grande brasileira de musical pra esse daí. Só acho uma pena que vai ser lá no Teatro Bradesco, que a acústica de lado não é muito boa não pra musical, hein? Mas, oremos. E outra notícia também importante dessa semana é que, né, a partir desse mês de março, a partir dessa primeira semana de março, já começam as temporadas, as temporadas de ópera daqui de São Paulo. Não só de um, mas de duas casas de óperas municipais, né, que é o Teatro Municipal de São Paulo, que fica no centro, ali na Praça Ramos, e o Teatro São Pedro, que fica ali na Barra Funda. Na programação da temporada do Teatro Municipal, vamos ter agora, a partir do dia 15 de março, a ópera Butterfly, do Giacomo Puccini, depois Carmen, do Bizet, Bizet. Aí, logo depois, vem uma ópera nacional, que é o Contratador de Diamantes. Vamos ter também o Castelo da Barba Azul, junto com o Olhar de Judite, que é uma peça meio que alternativa do Barba Azul. Vamos ter também Nabucco, mais pro final do ano. E aí, a gente encerra a temporada com Maria de Buenos Aires. Eu achei estranho, porque são muitas óperas, assim, no Teatro Municipal, no mesmo ano. Depois que voltou da pandemia, eu não voltei a ir em nenhuma ópera, porém, normalmente, eram quatro óperas no Teatro Municipal, e elas ficavam por um período até que meio longo, um mês e meio, mais ou menos, às vezes até dois meses em cartaz lá no teatro. Porém, essas daqui tem algumas que vão ficar duas semanas em cartaz, nem isso. Então, não sei como é que está sendo esse acordo que está sendo feito para essa produção. Não sei se essas produções vão ser tão grandes quanto as que eram nos outros anos, mas eu achei isso bem estranho. Vamos ver como é que vai ser as críticas, as óperas vão ser, claro, muito boas. Eu acredito que vai ser feito de um jeito qualitativo que eles sempre entregam, né? Mas vamos ver no restante como é que fica. No Teatro São Pedro, a gente começa agora a partir do dia 1º de março com a ópera Homens ao Mar, compositor Williams. Eu ia até falar o nome dele, mas melhor não me comprometer na altura do campeonato. No Rio de Janeiro, eu não posso dizer muita coisa. Tem uma ópera programada agora, né? Para o início do ano. Porém, eu não achei muita informação. Está difícil. O site dele sempre foi e continua sendo uma bosta. Então, carioca, vocês estão afudidos se quiserem ir na ópera assistir alguma coisa, tá? Eu sei lá no site que tem Alba Ramara, tem uma galera fazendo show lá. Deve estar tendo tudo quanto é tipo de coisa. Vai ter até Kermesse lá naquela ópera nesse ano. Na ópera mesmo, não vi nada muito assim. Mas eu sei que vai ter ou uma agora no final do ano. Acredito que agora que eles voltaram com o patrocinador, né? Que a Petrobras voltou a patrocinar o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, volte a ter mais alguma coisa ou pelo menos que eles arrumem aquele site. Porque olha, está difícil. E é isso. Encerramos as notícias de hoje. Esse aqui foi o Dando Notícias de Má Vontade. Se você acha que alguma notícia precisa ser complementada, aí você coloca aqui embaixo, manda lá no Instagram, coloca no YouTube, manda de algum jeito. mas aqui é notícia pela metade e mal feita. Muito obrigado por terem visto esse vídeo aqui. Não se esqueçam, ele vai estar disponível agora também no Spotify. Quem quiser... Para o pessoal do Spotify, vocês não conhecem o canal, eu falo sobre cenografia e aí sobre cenografia em várias áreas, né? Tanto como no teatro, no cinema, em séries. Falo bastante sobre produção e também um pouco de artes, né? E aí, se você quiser saber um pouco mais, entra lá no canal do YouTube, tem bastante coisa. E nos vemos até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.